Olá meninas e meninos, mais um vídeo aqui para o canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver este vídeo, né? Hoje eu vou estar lavando o tapete da minha sala. Eu costumo lavar ele no tanquinho, mas hoje eu vou esfregar ele com a vassoura. Tô aqui na minha porta da sala, né? Vou virar a câmera aqui para vocês verem. E a minha janela da sala, lá é a do meu quarto. Aí tô aqui, ali tá o tapete que eu vou estar lavando. Vou esfregar ele com a vassoura e lavar com sabão em pó. Vou posicionar aqui a câmera para estar gravando para vocês. Até hoje tá limpinho, azulzinho, lindo. Olha só que maravilha como que tá o dia hoje. Então, vamos lá para o tapete, né? Estou colocando aqui o sabão em pó para poder estar lavando ele. Ligar ali a torneira. E aí E aí E aí E aí A água parece que está acabando. A água parece que está acabando. Já esfreguei ele com a vassoura todinha. Agora vou enxaguar ele e colocar lá para secar e mostro para vocês. Ficou assim, olha. Agora vou enxaguar ele e volto com vocês. Lavei somente com sabão em pó. Olha, ele é branco e marronzinho, né? E um treme peludinho. Amo muito esse tapete. Estou lavando ele para colocar ele lá na sala, né? Ele estava em cima do guarda-roupa. Aí estou tirando o pozinho dele para colocar na sala. O tapete ficou assim, olha. Coloquei ele agora aqui no muro para secar. Para estar secando. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, deixe seu like. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E aí Obrigado.